Deixa eu... Que eu ajudo aqui. Vai, vai, cuidado do seu serviço. Ainda bem que vocês não são minhas enfermeiras. Já pensou se isso acontece no meio de uma cirurgia? Você tá esperando o que pra sentar? Por favor, senta aqui. Eu tô atrasada. Tá bom, tá bom. A sua pele é mais pra seca ou oleosa? É mais oleosa. Então eu achava bom você passar um pouco mais de pó de arroz pra não dar muito brilho na câmera. Vou te falar uma coisa. A profissional aqui sou eu, sabia? Tá, tá bom. Mas e aí, você não vai começar? Você podia me fazer um favor? Fechar os olhos e ficar quente? Porque assim não dá pra maquiar, né? Olha, você me desculpa. É que eu já fui maquiado outras vezes em outros programas e nunca me pediram pra ficar com os olhos fechados. Você pode ficar de boca fechada também, por favor? Nossa, garota, mas você é nervosinha, hein? Sabe o que é, doutor? É que a Cissa, ela é a produtora do programa. Ela tá assim, insegura, porque não tá acostumada a fazer maquiagem. A minha maquiadora tá grávida, passou mal e não pôde vir. Ah, gente, por que vocês não me falaram logo isso? Olha, pode ficar tranquila que eu não mordo não, tá? Faz o seu trabalho sossegada porque eu vou ficar quietinho e com os olhos fechados, tá? Olha, eu sou tão boa produtora quanto sou maquiadora, tá? Tá bom, tá bom. Tá bom, ficou ótimo. Mas é só isso? É só isso, tá? E amanhã, se você quiser mais na hora do programa, você fala que eu faço de novo, tá bom? Muito obrigada. Tchau. Sabe que eu só tenho uma pele ótima? Ficou maravilhoso. Mas o que foi que te deu, menina? Por que você tá tão nervosa? Esse cara é insuportável. O lindo, o gostoso. Você acha tudo isso, é? Eu não. Ele que se acha irresistível. Eu nunca que ia olhar pra um cara desses, tá? Ah, sei. É verdade, não deve ter nada na cabeça, vive num mundo de futilidade. Cirurgião plástico. Que trabalha o mais idiota. Meu Deus do céu, mas ele conseguiu te impressionar mesmo, hein? Esse tipo de gente me irrita. Deu pra notar, deu pra notar. Você veio com quatro pedras nas mãos, né? Dei tanta bandeira assim, é? Deu. Deu bandeira, deu macho, deu tudo que tinha direito. Cissa, você não foi nem um pouco gentil, né? Que mancada. Eu vim aqui pra produzir o programa e acabei tratando mal a atração principal. Candelária, você acha que ele vai querer desistir do programa por minha causa? Ah, Cissa também não é assim. Não exagera. É claro que você foi um pouco antipática assim, mas... Vê se da próxima vez segura um pouco mais a sua onda, né? Cissa, você acha que ele vai querer desistir do programa? Cissa, você acha que ele vai querer desistir do programa? Tá bom, e que horas a gente se encontra então pra finalizar tudo? Bom, pensei meio de madrugada, né? O que você acha? Tipo, três horas da manhã? Tá bom. Tá? Tá bom. Agora vem cá, Cissa topou tudo, né? É, eu falei com ela assim meio por alto, né? Não falei o detalhe principal, mas tudo bem, ela topou. Ela topou. Tá? Tá. 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 Obrigado.